Olá minha gente, tudo bom com vocês? Vim trazer as novidades dessa marca parceira aqui do canal Danilo Confecções. Gente, o pedido mínimo é 20 peças e ele tem peças bem baratinhas. Vocês vão ver aí no catálogo. A gente vai mostrar uma boa parte aqui, porque ele tem mais de 200 itens no catálogo. Então ele trabalha com muita variedade. Bem baratinho, gente. A partir de R$ 2,99, de R$ 3,99, ele tem mercadoria baratinha. Você que tem loja de preço único, confere o vídeo até o final, que vale super a pena. Então, gente, o pedido mínimo é 20 peças, sendo 5 peças por modelo. As entregas são em Santa Cruz do Capibaribe, lá no Moda Center, através de excursões e transportadora. E ele trabalha com cartão de crédito à distância, boleto, pix, viu minha gente? Então, entre em contato com ele para vocês obter mais informações e conferir toda a mercadoria. A gente vai mostrar aqui, através do catálogo, as mercadorias de Danilo Confecções. E lembrando que é um parceiro aqui do canal. Então, pode entrar em contato que envia tudo direitinho. O contato já está aí, viu minha gente? E também vou deixar tudo certinho na descrição do vídeo. Esses casacos, gente, está na promoção. São casacos de moletom feminino por R$19,99. Olha, gente, cada um lindo, viu? Veste super bem e já entrou em promoção os casacos dele, viu? Tamanhos. Veste M e G por apenas R$19,99. Gente, ele tem calcinhas em renda, metade com renda, né? Lacinho. Fica de R$2,99. Olha como é diferente, gente, esse modelinho. Tem os vestidinhos canelados, vários modelos. Liso, veste M e veste G. R$11,99. Tem assim com manguinha, tem regata, gente. Olha que lindos. Vários modelinhos. Tem de uma manguinha só assim, a manguinha estilo princesa. Tem de alcinha. Vários modelos. Tem costa nua também, ó. Fica bem baratinho. R$11,99. Lembrando que veste M e veste G. Também tem eles estampados. Vários modelos também que veste M e G. R$11,99 também, ó. Mesmo valor, né? Tem assim ciganinha com alça. Olha, gente, que lindos. Por apenas R$11,99. Você só encontra com Danilo, confecções. Está na promoção. short infantil com sublimação, né? Em tactel do grosso. PMG. R$7,49. Várias estampas. Lembrando que eles são sublimados. Tactel do grosso. R$7,49. Mais um modelo de calcinha com renda na frente, ó. Linda, né? Veste M e veste G. R$2,99. Ele tem variedade, viu, minha gente? De calcinhas avulso. Para você estar variando também aí no seu pedido. Camisas, fio torcido, gola V, adulto. PMG. R$12,99. Aí tem outras cores também, viu, minha gente? Ó. R$12,99. A camisa masculina. Fio dental duplo, minha gente. Que fica de R$2,99. 10 cores. Um lacinho atrás. Fica de R$2,99. Tem a calcinha de renda com viés que fica de R$2,99, ó. Tem mais variedade. Tem esse modelinho também, ó. É vários modelos de calcinha por apenas R$2,99. Sempre vestindo M e G, ó. 10 cores. Viu, minha gente? Também tem a tixante na malha algodão. Fio 30, com estampa. Tamanhos M, G e GG. Olha como tá barato, minha gente. R$10,49, viu? Aí tem vários desenhos, ó. Das tixante. Por apenas R$10,49. Então aproveita e já faça sua compra com Danilo. Tem também as calças brim com lycra masculina lisa. Do R$36,00 ao R$46,00. R$35,99, ó. Essas calças de brim assim colorida, ó. Olha, gente. Cada uma linda. Lembrando que são masculina, viu? Tem bolsa atrás, bolsa na frente, ó. De ótima qualidade. Fica de R$35,99. Lembrando que é com lycra, viu? As calças masculina. Tem os vestidinhos canelados, ó. Estampado. Tamanho único. Esses ficam de R$10,50. Eles assim, ó. Com a alça, com manga. Vários modelinhos estampados por apenas R$10,50. Muito baratinho, né? Olha, gente. Esses shortinhos infantil Popeline veste até os 7 anos. Fica de R$3,99. Olha que gracinha, gente, ó. Ele tem um desenhozinho na frente, ó. Tem ele com poar. Tem ele assim, quadriculado. Tem vários estilos. Lembrando que é o shortinho, viu? Que tá nesse valor. R$3,99. E ele é em Popeline. É o tecido, viu, minha gente? Tem o short canelado estampado. P, M, G e GG. R$8,49. Olha, gente, que lindo. Veste até o tamanho GG. Olha que ótimo, né? Várias estampas, viu? Por R$8,49. Também tem o short moletom feminino liso. Ele fica de R$9,99. Do P ao GG. Ó, eles lisam assim também, ó. Olha, gente, que lindos, né? Veste super bem. Tem um torçal na frente, ó. R$9,99. Ele tá com muitas novidades, né? Danilo. Conjunto canelado veste M e veste G. R$17,49. Na malha canelada, viu, minha gente? Tem ela assim também com o cropped de manga, né? Tem assim, ó. Com manga longa e manga curta. Olha que lindos. R$17,49. O conjuntinho já, ó. Completinho aí pra você comprar e já tá revendendo aí na sua loja. R$17,49, viu? Tem várias cores. Tem um short canelado liso. P do P ao GG. R$8,49. Olha, gente, que lindos. Os shorts canelado liso. Mais um modelinho aí pra vocês conferirem. R$8,49. Tem um camisão fio torcido. Tamanho único. Tamanho G. Fica de R$9,99. Tem cinco cores. Olha, gente, tá chegando o verão aí, né? E Danilo chegou com tudo aqui. Com vários modelos aí novos pra vocês. Tá renovando aí, fazendo suas compras. Mais uma camisa também, ó. Camisa adulto. Malha algodão. Estampada PMG. R$8,99. Essas também. Gola careca, ó. Olha, cada estampa linda. E bem baratinho, né, gente? Por apenas R$8,99. São peças populares pra você que tem loja de preço único, ó. Aproveita. Promoção das camisetas estampadas. PMG. R$9,99, ó. É tudo novidade aqui com o Danilo. Toda semana eu vim mostrar esse fornecedor. Mas também toda semana ele sempre tá com novidade. Por isso que a gente vem mostrar aqui pra vocês. Pra você que é novo aí no canal, já deixa seu joinha. Se inscreve, né? Pra não perder nenhuma novidade por aqui. Tá certo, minha gente? Tem as blusas na malha canelada. Que veste G e GG. R$10,50 apenas. Essas blusinhas, ó. Veste G e veste GG. Aí tem vários modelinhos também, viu, minha gente? Várias cores. Ó, que linda. Tá muito baratinho, né, minha gente? Lembrando que ela veste G e GG. R$10,50, viu? Esses daí. Tem também as blusas estampadas. Que veste G e GG. R$9,99. Olha, também. Essas tá muito bom, né? O preço. Lindas demais, gente. Várias estampas, viu? Olha essa daí também como tá bonita, né? Bem baratinho. Vários modelos, ó. Tem assim também esse ganinho, ó. Por apenas R$9,99. E lembrando que veste G e GG. Esses modelinhos, viu, minha gente? Tem a promoção das camisas de proteção. Primeira linha. Do M ao GG. Fica de R$9,99. Aí tem várias cores também, ó. Das camisas de proteção manga longa. E pode usar no masculino e no feminino. Essas daí, minha gente, ó. Tem as calças fitness com telinha. Com esse detalhe em telinha. No suplex do grosso. Veste M e veste G. R$14,99, viu, minha gente? A calça. Calça de malhação, de academia. Olha que lindas. Por apenas R$14,99. Tem a calça também, que é outro modelinho, ó. Fitness com estampa e detalhes. Corte a lace. Suplex do grosso também. Veste M e veste G. R$15,99. Cintura alta. Veste M e veste G. Esse modelinho, ó. R$15,99. Promoção das camisas adulto, né? De time M e G. Fica de R$9,99. Tem vários modelos, viu, minha gente? Tem várias dessa daí, ó. Bem baratinho, né? Com Danilo Confecções. Fica de R$9,99. Camisetas na malha algodão, penteada. Fio 30 PMG. R$12,99. Olha, gente, que lindas. Tem vários modelos. Várias estampas, né? Ó, lindas. R$12,99. Tem as camisas infantil. Gola careca. Com aplique. PMG. R$5,99. É bem baratinho. Olha, gente, que lindas. Bem baratinho, né? Você compra tudo isso aqui com Danilo. Tem as blusas de manga, segunda pele. Do PLGG, R$8,50. O catálogo de Danilo, gente, é enorme, viu? Então, tem muita variedade. Tem os short fitness com estampa em suplex do grosso. Veste em MG. R$9,99. Várias cores. Tem a regata, segunda pele. Do PLGG, R$7,49. Tem os shortinhos também, ó. Modelador. Do PLGG, R$12,99. Tem também a calcinha modeladora. De R$11,99. Do PLGG. Tem a promoção dos shorts moletom camuflado. Do MLGG, R$14,99. Ó. Com o bolsinho na frente. Tem as calças jeans masculinas. Do 36 ao 46. Fica de R$32,99. Calça masculina adulto, né? Tem também a promoção dos shorts jeans com lycra básico. Do 36 ao 44. Fica de R$21,99. Esse shorts tradicional, viu? Masculino no jeans. Tem esse short com lycra. Vários lavados. Do 36 ao 44. Masculino. Do R$24,99. Ó. Como tá ótimo o preço. Vários lavados. Vários modelos. Short masculino. Viu, minha gente? Lembrando que é com lycra. Fica R$24,99. Camiseta esportiva. Do P ao G. R$8,99. Aí tem outras cores também, viu, minha gente? Ó. Com detalhe na lateral. Tem a super promoção das calças de moletom, gente. R$19,99. Tamanho M e tamanho G. Tem o casaco de linha que tá de R$22,00. O casaquinho com carreira de botão. Olha que lindo. Por apenas R$22,00. Conjuntinho sublimado infantil regata. PMG fica de R$7,49. Olha como é baratinho. Aí tem várias estampas, viu, ó. Por apenas R$7,49. Dez estampas. Tem o vestidinho também, segunda pele. Do P ao GG. R$11,99. Olha, gente. Eu vou pulando aqui porque ele tem muita variedade. Não, a gente não consegue mostrar tudo, viu? Fica muito longo o vídeo. Tem a camiseta segunda pele. Ela assim, de alcinha, gente. Microfibra do P ao GG. Fica de R$6,99. Do P ao GG, viu? Tem o shortinho também, segunda pele, ó. PMG, R$6,99. E tem a saia na água também. PMG, R$8,50. Também tem o short térmico, microfibra. PMG e GG. R$9,99. Várias cores. Tem o short suplex do grosso estampado. Que veste até o GG. R$9,99. Várias estampas, ó. Ele trabalha com muita variedade. É só vocês entrarem em contato com ele aí, né? Ele já tem o catálogo no perfil. Feito eu tô mostrando a vocês, minha gente. Tem os conjuntinhos. Canelado Infanto Juvenil. Do 6 ao 10 anos, que fica de R$12,99, ó. Ele tem variedades. Tanto no infantil, feminino e masculino. Adulto, né, minha gente? Tem a linha toda adulto, masculino e feminino. Trabalha com baby doll, camisola. Tem as camisolas de R$10,00. PMG. Tem vários modelos. Várias estampas, ó. Bem baratinho, minha gente. Tem com manga, tem regata, ó. Olha a variedade. Por apenas R$10,00. Ele também vai ter os baby doll, viu, minha gente? Tá logo mais aqui abaixo. Deixa eu encontrar pra vocês. Olha a variedade. Enquanto eu encontro os baby doll, vamos conferir a promoção das tixinhas estampadas. MG. R$8,49. Várias estampas dessas blusinhas, ó. Por apenas R$8,49. Tem os cropped de R$9,99, ó. Com frases, com desenhos. Eles assim com mandinha. R$9,99 no fio torcido. Tem os shorts de tactile Mauricinho Liso, adulto do MLGG. R$8,50. Masculino, viu, minha gente? Olha aqui os baby doll, ó. De R$10,99 no algodão fio 30, primeira linha, viu, PMG. Fica de R$10,99. Tem com vários desenhos short liso. E a blusinha do baby doll assim de alza com vários desenhos. Lindos, viu, minha gente? Tem as blusas na malha canelada. Que veste M e G. Cinco modelos de R$9,99. Tem manga longa, manga curta. Tem cropped também, viu, minha gente? Então, ó, que lindos. Então, gente, ele tem um catálogo aqui, ó. Enorme. Que não dá pra gente mostrar tudo. Promoção dos vestidos infantil. Do 2 aos 6 anos, R$8,49. Tem as blusas em tricô canelado, manga, bufante, entule. No poá. Que fica de R$22,99. É linda essas blusas, ó. Várias cores. Fica de R$22,99. Tem os conjuntos juvenil do 8 aos 12 anos, de R$11,99. Esses conjuntinhos, ó. Tem regata e tem com manguinha. Macaquito juvenil, R$10,99. Olha que lindo. É uma grande variedade, gente. Então, eu vou deixar vocês à vontade pra conferir tudo aqui no catálogo de Danilo. Ele já tem no perfil o catálogo disponível. Aqui, minha gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vai estar o contato de vendas aqui também aparecendo. Que eu vou encerrar aqui o vídeo. Mas, olha aqui, gente. A setinha apontando pra o catálogo. Basta vocês clicar, ó. E conferir tudo que eu mostrei pra vocês agora. Tá vendo como é fácil, minha gente? Então, eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Entre em contato com o Danilo Confecções pra garantir o seu pedido. Ainda dá tempo. Corre que dá tempo. Lembrando que ele envia por excursões e transportadora. Lá em Santa Cruz do Capibaribe. Na segunda, viu? Ao dia das entregas. Então, antecipa. Faz o seu pedido. Deixa tudo certinho já. Garantido. Que ele entrega tudo certinho na segunda-feira. Ok, minha gente? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus